A noite tem suas magias. A noite tem seus mistérios. Faz promessa, abro o eixo, que o eixo é Lucifer. Faz promessa, abro o eixo, que o eixo é Lucifer. Meu nome é Mulogi, feiticeiro de Quimbanamalei. Este o rei, sincretizado na Quimbanamalei com Lucifer, não incorpora em ninguém. Veja bem, uma divindade romana vai incorporar no cidadão aqui no Brasil. Eu acho que é pretensão demais, né? Acho que as pessoas teriam que ter um pouco de bom senso. A energia de eixo rei, sincretizado com Lucifer, comporta três eixus juntos. Nenhum corpo humano suporta tal manifestação. Portanto, não existe incorporação de eixo rei e Lucifer. Através de eixo rei, ele envia, manda o seu enviado, chamado eixo rei das sete encruzilhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto